Cientistas da Universidade de Harvard e da empresa suíça Hoffman-Lahoch desenvolveram um antibiótico com potencial para combater uma perigosa bactéria que ainda não tem tratamento específico. A descoberta está sendo considerada um avanço sem precedentes para a ciência. A Sinetobacter baumani também é conhecida pela sigla CRAB e é uma bactéria altamente resistente aos antibióticos em função da presença de duas membranas de proteção, uma interna e outra externa, em sua estrutura. O estudo realizado pelos cientistas teve como objetivo justamente desenvolver uma molécula que fosse capaz de atravessar as membranas duplas e matar a bactéria. Depois de anos de trabalhos e análise de 45 mil pequenas moléculas, os cientistas chegaram ao desenvolvimento da Zossurabalpina. Medicamento que na prática inibe a CRAB de realizar a ação de enviar moléculas para a membrana externa, tornando-as menos resistentes. A ação provoca o acúmulo dessas moléculas de CRAB, causando a morte do patógeno em razão do alto nível de toxicidade no interior das células da bactéria ultra-resistente. Segundo os cientistas, o antibiótico foi eficaz contra mais de 100 amostras clínicas de CRAB testadas. Nos testes, ele foi capaz de reduzir os níveis de bactérias em ratos com pneumonia induzida pela CRAB e também evitou a morte de ratos com sepse causada pelo patógeno. A bactéria resistente também é conhecida por atingir muitos pacientes hospitalizados e internados em casas de repouso e por causar infecções graves nos pulmões, no trato urinário e no sangue, com a possibilidade de levar ao óbito quem estiver contaminado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL